Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica resolvendo uma conta de divisão. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. Temos aqui a seguinte continha, o número 386 dividido pelo número 8. Para fazer essa divisão você vai pegar o número 8 que está aqui dentro do símbolo da chave, ele é o seu divisor e vai multiplicar ele por algum valor que dê 386. Você não precisa fazer isso direto, você pode começar assim ó, o 8 ele é um número que tem aqui um algarismo. Se você pegasse o primeiro algarismo aqui ó, do 386 da esquerda para a direita, você poderia tentar dividir ele pelo 8. No caso só o 3 não é o suficiente porque 3 é menor do que 8. Nesse caso vou pegar dois algarismos, vou pegar o 3 junto com o 8 aqui, formando o número 38. O 38 eu posso dividir por 8 e como é que você vai fazer? Você vai pegar o número 8 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 38. Se não dê 38 não tem problema, tem que ser um valor que chegue mais próximo possível de 38 só que dê um resultado menor do que ele. Bom, vamos pensar na tabuada do 8 ó, se você começasse assim a 8 vezes 1 você sabe que é 8. Eu vou pular já para 8 multiplicado por 2 que é 16 e aí a gente vai subindo aos poucos até a gente chegar em 8 vezes mais alguma coisa que dê 38, tá? 8 vezes 3 é 24. Temos aqui que 8 multiplicado por 4 é igual a 32. Temos também que 8 multiplicado por 5 vai ser igual a 40. Opa! Não temos 38. Qual desses valores é o mais próximo de 38 é menor do que ele? Observe, tem que ser menor do que 38, tá? E mais próximo, mais próximo e menor. Não pode ser o 40 porque embora ele seja o mais próximo de 38 do que o 32, ele não é menor. Então você vai usar o 8 vezes 4 que dá 32. Você vai colocar um 4 aqui e depois 32 aqui abaixo do 38 para fazer uma subtração. Agora a gente vai por uma continha de menos. Continha tranquila, né? A gente vai começar assim ó, 8 menos 2. 8 menos 2 vai ser igual a 6. depois tem o 3 menos 3 que vai dar 0. Esse 6 que ficou aqui em cima, a gente vai baixar ele e agora a gente vai ter 66 para dividir pelo número 8. Poxa, professor, mas e aí? Aí você vai pegar o 8 e multiplicar por algum valor que dê 66. Aqui eu já tenho 8 vezes 5 é 40. É só a gente continuar um pouquinho a nossa tabuada, ó. 8 vezes 6 vai ser igual a 48. 8 multiplicado por 7 vai ser igual a 56. 8 multiplicado agora por 8 vai ser igual a 64. E 8 multiplicado por 9, a gente já percebe que vai passar, né? Vai dar 72. 8 vezes 8 é igual a 64. 64 é o mais próximo que a gente chega de 66 e ainda que dá um valor menor do que ele. Então você vai fazer 8 vezes 8 que vai dar aqui ó, 64. Vamos à subtração. 6 menos 4 vai dar 2. 6 menos 6 vai dar 0. 2 é menor do que 8, não dá para dividir. Nesse caso, você vai adicionar um 0 aqui. E por estar adicionando esse 0, você compensa colocando uma vírgula aqui no quociente, tá? Esse 0 que você adicionou aqui, ele foi compensado por esta vírgula, mas essa vírgula não compensa apenas este 0, mas qualquer outro 1 0 que eu precise adicionar agora no resto daqui para frente. Sempre que for 1 0, você vai poder adicionar sem ter que fazer nada lá em cima, ó, no quociente, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou adicionar aqui o 0 de novo, que eu acabei apagando. 8 vezes quanto que vai dar 20? Bom, 8 vezes 2 era 16, que era o mais próximo de 20. Vou colocar o 16 aqui. 0 menos 6 não dá, pede emprestado, uma unidade para o vizinho. 10 menos 6 é igual a 4 e eu vou ter aqui que 1 menos 1 vai dar 0. 4 é menor que 8, o que eu tenho que fazer? Adicionar um 0 aqui. Só que esse 0 não precisa ser compensado, porque a vírgula aqui já está compensando, tá? Aí você vai só continuar a conta. 8 vezes quanto que dá 40? Bom, 8 multiplicado por 5 é igual a 40. E 40 menos 40 vai dar 0. Pronto, chegamos aqui no resultado dessa divisão. Então, temos como resposta o número 48,25. Bom, agora antes de fechar o vídeo, dá uma olhada nessa outra pontinha que está aqui, porque ela vai ficar como uma tarefa para você resolver. Tenta resolver 455 dividido por 7 e depois coloca aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou dessa divisão, tá bom? A gente vai se encontrar numa próxima aula, resolvendo outras pontas de dividir aqui no canal do Estuda Mais. Eu desejo bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima. Na próxima aula, vamos resolver essa continha juntos, tá bom? Tchau, tchau.